Alerta! Filme do Oscar em cartaz nos cinemas. Pois é. E aí, tá vendo os filmes do Oscar pra preparar aí o seu bolão? Hoje fique sabendo que o Oscar de melhor atriz já tá nas telas, viu? E é dele que eu quero falar agora pra você. Então, Mildred Hayes, por que você colocou esses billboards? Minha filha Angela foi morta sete meses atrás. Parece que o deputado de polícia está muito ocupado torturando pessoas negras. Três anúncios para um crime já é barbadíssima pra Frances McDormand, viu? Ela venceu todos os prêmios até aqui, como o Globo de Ouro, o Actors Guild Awards. Então, pode apostar nela que só não ganha se der uma zebra muito grande. O Sam Rockwell, que concorre também como ator coadjuvante, também aí é outro que tem chances seríssimas de levar. Ele também levou o Globo de Ouro e o Actors Guild. É bom ser parte de um filme que é tão incrível. Eu acho que é um filme incrível. Eu não o qualificaria como uma comédia ou um drama. Eu acho que é provavelmente mais um drama, mas com uma comédia. Mas é um tipo de filme uníquo, mas eu acho que as pessoas realmente gostam. Eu vi você na TV o outro dia. Oh, é? Você parece bem. Eu quero dizer, você se parece bem. O filme ainda concorre em mais cinco categorias, incluindo o melhor filme, e três anúncios para um crime. Com certeza vai ficar ali no páreo duro com a forma da água. Vai ser um ou outro, não tenha dúvida. Então, não deixa passar a chance de ver, especialmente pelo trabalho sensacional da Frances McDormand. Ela, como uma mãe, em busca de justiça pela morte brutal da filha. E ela, para forçar, então, o xerife para retomar essas investigações, o que ela faz? Resolve provocar, colocando mensagens de três outdoors pela estrada. E a gente entende, assim, as motivações dela, entende a raiva, a impotência. O filme mescla suspense com drama, com toques de humor. E como a Frances transita bem nesse gênero, né? Essa mulher é realmente tudo de bom, é excelente, porque ela consegue variar de um estilo para o outro, assim, tipo, numa frase. O diretor e roteirista, o Martin McDonough, fez um roteiro para o elenco realmente brilhar mesmo. O texto é ótimo, com tiradas maravilhosas. Então, corre lá para ver, porque é filmaço. Então, você quer mais filme indicado ao Oscar para ver no cinema? Tá bom, temos. Trama Fantasma concorre em seis categorias, entre elas, filme e direção para o Paul Thomas Anderson e ator para o Daniel Deleuze. Ele vive um estilista da Londres, do pós-guerra, que está ali sempre no mundo do glamour, das altas rodas londrinas, vestindo até a realeza. É, ele é solteiro, cobiçado, mas convicto. Até que aparece uma bela e jovem garçonete, porque ele, então, se apaixona e se torna, ela acaba se tornando ali uma musa inspiradora dele. E sabe que a atriz que vive a moça, a Vicky Cripps, só encontrou o Daniel Deleuze na hora de filmar? Pois é, e detalhe que o diretor ainda pediu que ela já chegasse no set e se referisse ao Deleuze com o nome do personagem. É isso porque o ator é famoso, né? Por se manter incorporado nos personagens durante todo o processo de filmagem. É uma coisa meio de doido, né? Cada um com o seu método também. Mas olha, se você é mesmo fã do Daniel Deleuze, não deixa de ver Trama Fantasma, porque ele avisou no ano passado que esse seria o último filme dele, derradeiro. O ator disse que vai se aposentar agora, não vai mais atuar. Vai um ator que vai fazer falta, né? Mas quem sabe também ele muda de ideia, né? Tanto já falaram que se aposentaram e mudaram. Enfim, o negócio é realmente aproveitar e correr para o cinema, porque Trama Fantasma vale sim o ingresso. Então, vai lá. E agora aquela dica rapidíssima para o seu cinema em qualquer lugar. Tá ligado no Telecine Play, né? Qualquer dispositivo, você pode assistir um filme. E o que eu quero te indicar hoje é este aqui. Assista, já viu isso aqui? A Luz Entre Oceanos, Alicia Vikander, Michael Fassbender. Uma história de amor linda. E os dois começaram a namorar nesse filme, ainda tem esse detalhe. Então, assista hoje, agora. Dá o play e vai. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho